Na frente do prédio, nos corredores, no auditório, os indígenas continuam pintados para a guerra. O movimento é nacional. Aqui em Belém, os manifestantes já ocupavam o prédio da Secretaria de Saúde Indígena. Agora decidiram radicalizar, ocupando também o prédio do Ministério da Saúde. Na língua tembé, o cacique fala sobre a ocupação. Eu pergunto para ele qual o objetivo do protesto. Ele diz que não houve respostas para as reivindicações. Afirma que ainda falta medicação nas aldeias. Ninguém esperava que eles fossem entrar aqui no Ministério da Saúde. Eles estão pedindo principalmente a parte do coordenador do distrito, que seja indígena, e mais duas reivindicações deles próprias. De acordo com a liderança, a Surini, há uma comissão de indígenas negociando diretamente em Brasília. A pauta de reivindicações é extensa. É não municipalização da saúde indígena, não convênio com as OS, fortalecimento do CESAI e do DIZEI. São os três. Com a ocupação, parte dos funcionários do Ministério da Saúde foram liberados. Aqui o senhor não tem como negociar? Aqui não. Nós não temos nenhuma negociação. Aqui o Ministério da Saúde só faz a parte logística deles. Nós estamos aparando eles legalmente e deixando eles daqui.